A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, não é? Não. Você isolou, mas tem... Sim, tem. Mas a... A fauna daqui é... Bem mais... Dá maldade. E aí já tem espaço, né? Ah, Lula! A moça disse que o nome dele é Lula. Engraçado, ele pegou tanta fruta lá dentro, que ele nunca pegou mais. Ele tava imitando velhinho. Era menino. Vai, Elinho. Que lindo! Eita, ele fez com vozes. O dali é Sansão, né? Sansão. Parece que ele tá velhinho, tá? Bichinho. Eita, ele virou de coxa. Não gosta. Oh, meu Deus. Disse que então foi muito maltratado. O dono, ele disse que ele vivia num espaço mais ou menos... Oh, meu Deus, que maldade. Mas ele que comprou ele foi... Um... 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 Um...